A Polícia Civil, juntamente com a Força Estadual e a Força Integrada, deflagraram uma operação em Luiz Correia, que culminou na apreensão de drogas, dinheiro, bem como na condução de seis suspeitos para a Central de Flagrantes em Parnaíba. Quem fala melhor dessa ocorrência é o delegado William Espinheiro. Pois é, bom dia a todos. Mais um serviço das nossas Forças de Segurança. Hoje a gente deflagrou uma operação fraticídio. Trata-se de uma investigação de tráfico de drogas envolvendo homicídio na região de Luiz Correia. A investigação foi coordenada pelo delegado Aldeli, que é o delegado titular de Luiz Correia. E hoje pela manhã cedo nós demos cumprimento a oito mandatos de busca e de prisão. E logramos o êxito de conduzir seis pessoas para a Central de Flagrantes. Entre os seis, três foram autuados em flagrantes e um foi dado cumprimento a um mandato de prisão. Nessa nossa operação a gente conseguiu tirar traficantes de circulação conhecido na região de Luiz Correia. Contamos com a participação também da Força Integrada e da Força Estadual de Segurança Pública, que está aqui na região norte, dando apoio a gente. Como ela sempre, o secretário deixa à disposição, à nossa disposição. E conseguimos tirar mais de três mil reais, três mil de reais de prejuízo para esses traficantes. Muitas drogas, cocaína, crack, maconha. E com esse serviço da Polícia Civil nós vamos agora aumentar essa investigação. Haja vista também que nesses mandatos de busca também é recolhidos a parte eletrônica, celulares foram apreendidos, documentos. E aí o delegado de Luiz Correia com certeza vai continuar essas investigações. Alguns já tem passagem pela polícia, já era um traficante conhecido. E já não chega a dominar a região, mas já tinham os outros, as outras bocas de fumo, eram coordenadas por ele. Segundo o próprio um dos investigados que foi preso, confessou que trabalhava para ele, para a venda do tráfico. Então já mostra essa certa articulação deles, essa questão da organização. E é como eu vim dizendo, a gente está fazendo esse trabalho de combate aqui na região litorânea, devagarinho, mas nós estamos evoluindo. A gente tem que combater e vai tirando e dando prejuízo a eles, para diminuir o comércio e dar paz. Porque uma coisa, o tráfico está desembocando nos homicídios. Neste ano, nós começamos a fazer esse combate, é uma das frentes contra o tráfico, que levou a uma certa diminuição do homicídio, mostrando que o trabalho está numa linha correta, porque eles eram integrados. A dominância do tráfico por facções criminosas na nossa região, onde o tráfico era o objeto de luta deles. Vale dizer que é muito lucrativo esse mercado da droga. Então a disputa aí nessa nossa região, cabe a gente sempre estar nessa continuidade de investigação de combate ao tráfico. Com certeza, além das prisões, a polícia militar faz um trabalho diuturnamente, de trabalho ostensivo, com o coronel Oswaldo à frente, de abordagem, trabalho de entradas em bairros violentos, prisões em flagrantes. Vocês são testemunhas que diariamente a nossa central de flagrante é abartecida com flagrantes promovidos pela polícia militar. E hoje também nós contamos com a polícia militar na participação, juntamente com a Força Estadual e a Força Integrada, onde tem a Polícia Civil, o Estadual, a Polícia Rodolgada, todo mundo nessa questão da segurança pública, ela tem que estar envolvida. Nós somos todos polícia. Então nós estamos todos nessa participação, lutamos juntos contra essa criminalidade. e está aí, o resultado vai vir e continuamente vai vir. Hoje mesmo foi inaugurado o nosso estande lá no Escorreiro, de segurança pública, integrado lá, você tem bombeiros militares, civis, rodoviários, dando essa força no litoral, que a gente sabe que a nossa região, nesse período, recebe uma grande quantidade de turismo. Então é mais uma força que a gente está fazendo e mostrando para a sociedade que se trabalhar em conjunto, a gente consegue diminuir essa criminalidade. Delegado, nessa operação de hoje, se teve algum irmão que foi preso, acusado de ter mandado matéria? É, um dos acusados que foi preso, ele é suspeito de ter encomendado a morte do irmão, né? Mas tudo envolvendo uma criminalidade que tem o tráfico como base. Já por esse estado que vem, né? Não, aí é com o delegado Aldeli, que está na frente das investigações, a gente não dá mais detalhes, porque com certeza tem mais investigações aí. Delegado, sobre os 13 mil apreendidos, essa operação foi só em uma residência ou em outra? Não, foram em duas residências, né? Foram os dinheiros fatiados ao total de mais de 13 mil reais que vai ser recolhido à justiça. Legenda Adriana Zanotto